Não é um bom sinal para o ajuste, para a democracia, para a estabilidade econômica aumentar imposto por medida provisória. Qualquer ajuste, ele tem que ter uma consertação, um pacto, tem que ouvir o Congresso. Qualquer ajuste, é preciso primeiro ouvir o Congresso Nacional. O governo editou medidas provisórias no recesso, afetou trabalhadores. Agora, afeta o custo de produção, aumenta imposto por medida provisória. O melhor sinal da estabilidade, do ajuste que o Brasil pode emitir, é o funcionamento das suas instituições. Não dá na democracia para continuar usurpando o papel do Legislativo. Como presidente do Congresso, cabe a mim zelar pelo papel constitucional do Legislativo. Não é prudente para a nossa democracia continuar aumentando imposto por medida provisória. Esse é um péssimo sinal de instabilidade jurídica que o Brasil emite nesse momento. Não é bom.